Quando a aliança, infelizmente, é quebrada pelo homem. Chegamos na quinta-feira, rompendo o relacionamento. E hoje, aperte os cintos porque a história tem cenas e imagens fortes. Imagens de engano, imagens de acusação e de fuga e esconderejo. Quando nós encontramos Gênesis 3, vemos alguns detalhes aqui que eu convido você, leitor, em sua casa, com sua Bíblia aberta. Pudesse analisar junto comigo, porque são detalhes fundamentais para o entendimento da história. O primeiro deles é o que você encontra no último verso de Gênesis 2, quando aparece a seguinte frase. Você percebeu essa frase aí? Logo no capítulo 3, verso 1, você tem uma descrição da serpente, dizendo que a serpente era a mais sagaz dos animais. Existe um contraste entre essas duas palavras, que são palavras no texto original extremamente parecidas, mas que tem um significado totalmente diferente. A nudez pureza de Gênesis 2 é uma nudez que nada mais é do que a pureza e a ideia de ser parecido com Deus. Eles não tinham maldade, por isso que eles estavam, entre aspas, nus. Porque eles não tinham motivos para se envergonhar. Eram parecidos com aquele que contemplavam. Quando nós chegamos em Gênesis 3, nós vemos alguns problemas acontecendo. Um deles, que nós podemos abordar aqui no texto, é que a serpente aparece como um animal sagaz, parecido com Deus, mas uma cópia meio descarada, sabe? Tenta se façar como Deus, mas não tem nada a ver com Ele. E ela, obviamente, enganou a mulher. A lição até afirma que nós temos tendência de confiar em quem conhecemos e desconfiar de quem não conhecemos. Por isso a serpente usou de palavras que eram da harmonia e do conhecimento do homem e da mulher. Para dizer que se comesse o fruto não aconteceria nada, não iriam morrer, mas seriam como Deus. Distorcendo os discursos do mestre. Não pense você que a serpente se apresenta em sua vida, que o inimigo se apresenta em sua vida, como tridente ou de uma forma a qual vai espantar e assustar você. É exatamente se passando como pastor, se passando como um cuidador de ovelhas, que ele aparece como um lobo para matar, roubar e destruir nossa vida. Não apenas isso. Nós temos uma problemática muito séria em Gênesis 3, 6. Quando você olha aí no texto, a mulher vendo que o fruto era bom e agradável para comer. É aqui que começa o pecado, meu povo. Nós fatalmente pensamos que o momento do pecado foi quando ela mordeu o fruto e ele também comeu o fruto com ela. Mas, na verdade, o pecado, quando nós analisamos aqui na mente, antes de se tornar atitude, ele se torna pensamento. E a mulher, ela agiu de forma diferente do que nós enxergamos na lição essa semana em Gênesis 1 e 2. Vocês lembram que eu falei para vocês que o único ser na Bíblia que é capaz de determinar o que é bom e o que não é bom para nós é o Senhor? Deus. Em Gênesis 3, 6, foi a mulher que determinou o que era bom para ela. O que aconteceu? Pecado e morte. Quando nós nos governamos, sabe o que acontece? Problema. Morte. Nós somos seres que fomos criados para depender, não para sermos independentes. E quando a mulher e o homem se sentiram aptos para viver sem Deus, o resultado foi morte. Mas, se você pensar que ambos, mesmo num quadro de tragédia e desamparo, se sentiram completamente tristes e abandonados, foi aí que o plano da salvação aconteceu. Deus os procura e pergunta onde vocês estão e apresenta soluções para as desculpas. Enquanto nós procuramos desculpas para o nosso pecado, o Senhor Deus procura soluções. E Ele mostra maldição nas consequências dos atos que Ele fizeram e bênção para protegê-los de uma morte eterna. Dois elementos na história foram amaldiçoados por causa do homem e da mulher. A serpente, por causa da mulher, e a terra, por causa do homem. Nem o homem e nem a mulher foram amaldiçoados. Eles mereciam? Mereciam. Eles mereciam morrer na hora? Mereciam. Mas eles não foram. Porque Deus os amou com um amor incomparável, entregando um animal inocente para morrer no lugar deles e assim cobrir sua vergonha. Não somente para solucionar um problema capital da vergonha que eles estavam sentindo naquele momento, mas deixando em Gênesis 3,15 uma promessa que percorreu gerações. De que um dia, o descendente daquela mulher, a semente daquela mulher, seria o grande libertador da humanidade. Serei aquele que ia entregar a sua vida por mim e por você. E como é bom celebrarmos, nessa semana especialmente, o valor e a bênção de ter esse sacrifício em nosso lugar. Se você aí na sua casa se sente envergonhado pelo pecado, não esqueça de que esse Deus é capaz de limpar a sua vida, de tirar a tua vergonha, de te dar vestes novas e um caráter novo. E se você deseja isso hoje, eu quero orar mais uma vez por você. Senhor nosso Deus, o nosso único pedido hoje é que o Senhor limpe as coisas erradas que estão dentro de nós. Conserte o que está estragado em nós e dá-nos também um novo coração, como diz o Salmo 51, nos purificando de toda maldade, em nome de Jesus. Amém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho